Hummm, que delícia! Agora eu vou assistir a turma da Pacaraca Vou assistir todos os vídeos Porque eu sou muito fã E vou comer minhas coladeiras Hummm, que cheiro é esse? Será que é almofada? Oh não! Ah! Mas que pedão é esse? Ah! Que nojo! Isso parece cheiro de... Xixi de gato! Mingau, volte aqui! Eu sei que foi você! Volte aqui, Mingau! Eu não tenho culpa Eu sou inocente, sou inocente Mingau, você fez xixi na minha almofada! Hummm, deixa eu pensar Eu até tentei fazer xixi no quintal Mas a porta estava fechada Mingau, você tem a sua caixinha de areia Por que você não usou ela? Ué, eu estava apertado Que nojo! Que nojo! Olha só! Ainda bem que está seco Hummm, meu xixi nem é tão fedoreto assim Ainda bem que eu sei o que fazer Um pouquinho de perfume E já dá um jeito Viu só, seu gato! Eu sou a Magali Eu sou esperta E você não vai atrapalhar a minha diversão Esperta? Tá bom Pronto! Agora eu vou assistir os meus vídeos e... Comer! Ha 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 Ah, não! Piorou! Agora está com cheiro de xixi perfumado! Ué, que nojo! O pum dela é muito mais fedorento E eu nem reclamo quando ela solta perto de mim Ha 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 Ai, que nhaca! Eu acho que uma lavadinha com sabão resolve Pronto! Agora é só colocar pra secar E uma almofada cheirosinha Sem cheiro de xixi de gato Ha 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 Hummm, que triste Ha 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 Prontinho! Agora minha almofada está sequinha Agora eu vou sentir um cheiro bem gostosinho Ha 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 Será? Ha 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 Mas que cheiro de xixi é esse? Que não sai nunca! Ha 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 Nós gatos somos poderosos Ha 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 Pois agora eu vou dar um G Queriger! Hummm, eu vou dar um gato E as minhas Faulation E as minhas As minhas Então eu vou 행agir Home Sim Você Cada Plata Por Os P FR Pod D Pronto! Será que vai dar certo, hein? Agora é só deixar secar, né? Será que vai funcionar? Pronto! Agora a minha almofada está limpinha! Vou assistir! O que será que vem agora? Ai, eu não acredito! Eu não acredito que cheiro ainda é dessa almofada! Ai, não acredito! Esse cheiro de xixi não sai dessa almofada! Sai xixi! Sai cheiro de xixi! Sai! Sai da minha almofada favorita! Sai cheiro! Eu não acredito! E agora? O que eu vou fazer? Não sei o que é mais chato! O cheiro de xixi ou a Magali dando xilique? Já sei! Eu vou ligar pra minha amiga Mônica! Quem sabe ela pode me ajudar! Ah, Magali! Fica tranquila! Eu tenho uma receita infalível pra tirar cheiro de xixi de gato! Sério? E qual é? Ai, amiga! Será que isso vai funcionar mesmo? Tá bom! Vai falando! Primeiro, você coloca sabão em pó... Depois, detergente... Detergente... Ah, tá bom! Vinagre... Um pouco de vinagre... Ah, tá bom! Sal de frutas... Sal de frutas... Ah, tá bom! Ah! Nossa, Mônica! Está cheiroso mesmo! Nossa! Quando foi que você aprendeu isso? Aprendi com o Pepeu, da turma da Pacaraca. Ele também é amigo. Que fantástico, Mônica! Uau! Pronto! Problema resolvido! Obrigada, Mônica! Não é que deu certo? Minha almofada está tão cheirosa! E agora eu vou poder assistir os meus vídeos! Não tem merendinha! Eu vou pegar agora alguns lanchinhos. Inscreva-se! Inscreva-se! Mingau! O que você está fazendo em cima da almofada? Adivinha! Fazendo xixi Não Agora eu quero ver Se você vai fazer xixi na almofada Mingau Ela colocou uma fralda em mim Eu gostei nem um pouco Dessa ideia de usar fralda Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, se inscreveu?